Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia para você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer, Álvaros e Victor Heinz estão trazendo para o Brasil. Na manutenção dos motores diesel, as juntas e retentores são muito importantes. As peças são exigidas ao máximo e não podem falhar. A Dana tem uma experiência centenária no assunto. Uniu as tradições da norte-americana Victor, criada em 1909, e da alemã Heinz, de 1920. No Brasil, são mais de 90 anos fabricando vedações. Tudo começou em 1932, com a pioneira Estevaux, que entrou para o grupo em 1996. Agora, em 2023, a grande novidade da Victor Heinz é o lançamento de uma linha completa de produtos para o reparo de veículos a diesel. São componentes com qualidade original para todos os segmentos, dos utilitários e semileves aos ônibus e caminhões extra pesados. Só na fase de lançamento, o catálogo tem quase 900 itens. Além das juntas e retentores, estão disponíveis desde o-rings até parafusos. Entre as marcas atendidas, estão a DAF, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, MAN, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, Volkswagen e Volvo. E para a manutenção ficar perfeita, outro produto especial da marca é a junta líquida Heinz Ozil, ideal para todas as aplicações e temperaturas. Gostou das novidades? Visite o site victorheinz.com.br ou entre em contato com a Dana pelo 0800 727 7012 e WhatsApp 519 9839 1377. Você acabou de ouvir mais um boletim da Rádio Dana, com o apoio de Spicer, Álvaros e Victor Heinz. A nossa trinca de ases em componentes para transmissão, suspensão, direção e motor. Na hora de escolher as melhores peças para linha leve ou pesada, não fique na dúvida. É Dana? Então manda! A nossa trinca de as melhores peças para linha leve ou pesada, não fique na dúvida.